DJ Tenebroso 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 Fica de quarto, toma alipica Fica de lado, toma alipica Fica de frente, toma alipica Toma alipica Toma alipica, toma alipica Toma alipica Ó minha vida de quarto, e hoje vou te amar ouvir DJ Jardim é nervoso, gerado docebre DJ Jardim é nervoso, gerado docebre DJ Jardim é nervoso, é mais um DJ Jardim é nervoso, é mais um